Yeah Ghost Rider Cabeça em chamas Acho que não apago nem comarei Eu brilho tipo os camas Quando eu recebo a luz estou a dar a ver Pra eu fazer grana Tem que dar o tudo, tem que estar a uê Estou a fazer camas Números na conta cabarei Glória Olhos com glória Discordo com a discórdia Relógio de história Ainda há tempo a olhar Vita preta só goia Vi dizer que vão voias Vi dizer que sou cola Muito verde toda Minha uefa foga Mas sim todo o peso do mundo na beca-poga Dá-me-de-se ou do blue deck, droga-bá Menta bics no meu book pego e pode dar Estica mais linhas isto é poca-bat Mano, professor é sick, não dá-te procurar Cinto a cabeça em chamas Acho que não apago nem comarei Eu brilho tipo os camas, quando eu recebo a luz estou a dar a ver Eu fazer grana, nem dar o tudo em Tarawey Estou a fazer camas, números na conta acabarei